Já diz a música, né rapaziada? Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, onda, onda, olha a onda É rapaziada, brincadeiras à parte, mas Sampaio vence mais uma vez do Náutico Por que eu tô falando isso, fazendo essa resenha antes de começar a falar do jogo? Mais uma derrota do Náutico pra um time que tem um mascote O Náutico levou dois do Londrina Lailô e o mascote do Londrina Tubarão Por sinal, já já o Londrina joga E o Náutico tomou vareio de bola lá em São Luís Como todo mundo toma vareio de bola, o Sport tomou vareio, o Vasco tomou vareio O Náutico tomou vareio, Bahia tomou vareio Todo mundo toma vareio lá em São Luís do Maranhão, do Sampaio Correia Perdeu Lailô mais uma vez e é como até aqui embaixo Não se salva mais Qualquer tipo de projeção Que você fosse ali colocar o Náutico Brigando até as últimas rodadas pela permanência Era vencendo o jogo de hoje Porque era um jogo factível de se vencer Ok, e o Náutico até começa bem 1x0 6, 5 minutos de jogo Gol de cabeça de Júlio Torcida fazendo enxame ali E o Náutico começa bem Os 15, 20 primeiros minutos Só que aí é que tá o ponto Júlio, ele vai de herói a vilão muito rápido Tá? Se eu fosse hoje Lógico, a gente não pode falar que é só um jogador Mas esse cara foi muito importante pra derrota do Náutico hoje Cara, quando você faz 1x0 jogando em casa Melhor do que o seu adversário E você recebe um passe na pequena área sem goleiro E você perde a oportunidade de fazer o 2x0 E matava o jogo, bem dizer Fazia o 2x0 O jogo já tava tranquilo Clima favorável no estádio Fazia o 2x0 Já matava o primeiro tempo Como o Náutico já conseguiu fazer algumas vitórias assim No próprio aflito Fazia o 2x0 Richard Franco tem uma tabelinha ali Junto com o Vitor Ferraz Richard Franco solta a bola em Júlio Na pequena área sem goleiro Ele conseguiu a proeza de perder um gol inacreditável Quando ele perdeu aquele gol Eu falei Hum... Hoje o Náutico não sei não, viu? Tava com o cara que o Náutico ia ganhar o jogo O Náutico começou bem Na partida Com 2x0 Basicamente matava o jogo Eu falei Hum... Rapaz, sei não, viu? Sei não E aí continua o jogo E o Sampaio começou a crescer na partida O Náutico começa os 20 25 primeiros minutos Bem na partida Richard Franco arriscando de longe Quase que ia assinar um golaço Então o Náutico começou bem Só que começa 25, 26, 27 O Sampaio começa a ter um pouco mais de posse Começa a finalizar mais A ameaça mais E sai um lançamento Catatau desvia de cabeça pra Poveda Poveda artilheiro da Série B Solta fazendo o gol de empate E a partir dali O Náutico basicamente não faz mais nada Na partida inteira É um time que não conseguiu criar mais nada Não fez mais nada na partida Criar alguma chance clara de gol O Náutico não conseguiu Sampaio Correia marcou bem Se defendeu bem E tentou explorar algumas vezes os contra-ataques E minha crítica vai agora ao técnico do Sampaio Por que Pimentinha foi banco? Assim, inacreditável Assim, eu não consigo Tem algumas coisas que alguns técnicos brasileiros fazem Que eu olho praquilo e falo O porquê isso aqui? Quando tem nexo Pimentinha deita e rola nos times de Pernambuco Deita e rola em cima do esporte Deita e rola em cima do Náutico Deitou e rolou já nessa Série B Lá no Maranhão Então, por que Pimentinha foi banco? Aí depois que coloca Pimentinha no segundo tempo O Sampaio centraliza as jogadas nele Ele não conseguiu inicialmente fazer grandes jogadas Entortar pra caramba os jogadores Que por sinal ele é o melhor driblador da Série B Mas o Sampaio faz o gol da virada Com ele em campo Numa jogada de contra-ataque Que por sinal o segundo tempo do Náutico É a partir dos 15, 20 Já era um segundo tempo de desespero Ó meu irmão, tô empatando em casa contra o Sampaio Eu tenho que ganhar de todo jeito Pra sair da lanterna E empurrar o operário lá pra lanterna Então o Náutico foi pro desespero Segundo tempo Natural, normal E tomou dois gols de contra-ataque O gol da virada E o gol de 3x1 O gol da virada com o Rafael Costa Num gol de contra-ataque Falha do sistema defensivo Mais uma vez E o 3x1 O desespero total E aí deixa um buraco imenso nas pontas E Pimentinha deita e rola Avançou em toda a diagonal Soltou a bola ali pro jogador do Sampaio Que cara a cara Só fez dar o tapinha Pra cima de Jean Jean cair Foi aquele gol famoso Gol de FIFA, né? O Sampaio faz o 3x1 E vence pela primeira vez Na Série B fora de casa O Náutico conseguiu essa proeza De perder pro Sampaio Corrêa fora de casa Coisa que o Sampaio O Sampaio não tinha feito contra ninguém O Sampaio tinha 5 pontos na Série B Campanha ridícula do Sampaio Corrêa fora de casa Era um time que Era melhor nem comprar a viagem Isso é gasto de viagem De passagem Energia, lesão, cartão O Sampaio vai fora de casa E pede pra todo mundo Mas o Náutico conseguiu a proeza De perder pro Sampaio Corrêa O Sampaio Corrêa saiu da lanterna Do Brasileirão da Série B Isso aqui é a campanha fora de casa, tá? Campanha ridícula do esporte do Náutico E também é uma campanha muito ruim do Sampaio Corrêa Que depois de 15 e 16 partidas Foi que venceu a primeira Fora de casa, rapaziada Tem a mesma pontuação do Náutico fora E quase que a mesma pontuação do esporte Fora de casa também Rapaziada, é o seguinte Quando o Náutico emendou Aquelas duas vitórias consecutivas Venceu do Ituano Venceu, se eu não me engano Foi do Novo Horizontino Ou foi outro time Agora esqueci, tá? Venceu duas partidas dentro de casa Eu falei pra galera Pessoal, eu não vi nada Pro Náutico permanecer na Série B Nada, nada, zero Sabe o que é zero? Zero E eu falei até pra rapaziada No grupo dos membros Eu falei, olha Com essa bola que o Náutico está Um time que não tem Um grande poder de criação Um time que tem muitas carências Na defesa Tomou três hoje Tomou quatro contra o Vasco Um time que eu não consigo enxergar Não dá Não tem time Não tem qualidade no elenco Em todos os setores do campo Tem defeitos Físico nas duas laterais Tem defesa físico no meio campo Defeito físico no ataque O Náutico tem muitos defeitos E também fisicamente É um time que cai bastante Em todo o segundo tempo Pode ver O Náutico toma várias viradas No segundo tempo Porque fisicamente O time do Náutico é péssimo É um dos piores da Série B Então assim Eu falei pra rapaziada Depois daquelas duas vitórias Tá gravado lá A partir de agora Eu não consigo enxergar o Náutico Ganhando de mais ninguém no campeonato Só que veio o jogo do Vasco Jogo do Vasco Jogou bem Começou bem na partida Mas novamente Quem não faz leva Esse é o mantra do futebol O Náutico perdeu o gol Lá contra o Vasco Tomou depois Tomou quatro depois É o mantra do futebol Hoje mais uma vez Começou bem Você fala Hoje o Náutico vai Pegando o pior time da Série B Fora de casa O Náutico que vinha Grande da sequência Pô Três jogos Duas vitórias Dá Vamos que dá Um a zero Agora vai Agora a gente sai da lanterna E tem alguma perspectiva De enfrentar o esporte Com ambição Com fogo Com sangue no olho Beleza Essa era a intenção Ali dos 15 e 20 primeiros minutos Só que aí depois Vem o baque Do empate Da virada E do 3x1 O Náutico tá baqueado Vitor Ferraz Deu uma entrevista agora No pós-jogo Falando Não a gente ainda acredita Mas você vê nitidamente No semblante dele Que tá abatido Ele falou É hoje a gente caiu Assim nitidamente Você viu no semblante De Vitor Ferraz Que hoje não dá Não deu Mas enfim Futebol ainda dá A matemática Hoje pro Náutico Permanecer É simples Porém Extremamente improvável Basta o Náutico Vencer sim Perder 2 E rezar muito Essa é a matemática Pro Náutico Permanecer na série B 27 pontos Tem que chegar a 42 Beira o impossível Na minha opinião Não vai conseguir Porque não tem bola Não tem elenco E tem poucos pontos Poucos pontos Porque O legado de Elano O legado de Diógenes Braga Com esse elenco horroroso Jogadores Vários jogadores de série D No elenco do Náutico Então é difícil Esse E agora pegando O outro ponto Agora de analisar O esporte Rapaziada Lembrando Vitória justíssima O scout não mente Foram 17 finalizações Do Sampaio Corrêa Contra apenas 9 finalizações Do Náutico Então Você teve Um maior volume De finalização Você teve Mais posse de bola Ali até do Náutico Mas foi uma posse de bola Improdutiva Na maioria do tempo O Sampaio criou 3 chances de gols Fez os 3 O Náutico criou 2 E perdeu Uma das oportunidades Bom Projetando agora A próxima rodada Clássico dos clássicos Óbvio O Náutico vai querer Complicar a situação Do esporte Mas Vai com ânimo abatido Vai com a moral baixa Se o Náutico Vai vencer ou não Aí são outros quentes Vai da decisão De Claudinho Oliveira Se ele vai escalar Certo ou errado A equipe Enfim Obrigação do esporte Ganhar do Náutico Na Ilha do Retiro Clássico dos clássicos Porque o esporte Tá enfrentando O lanterna da competição Um time que tem Enormes fragilidades Físicas e técnicas E tem tudo Pro esporte vencer mesmo E depois o Náutico Pegar tão bem Esse que tá Do meio pra cima da tabela Criciúma lá Não vai, gente Não vai O Náutico vai ter que Ganhar Ou do esporte Ou do Grêmio Aqui pra ter algum tipo Não vai, não vai acontecer isso Pessoal Isso é colocar ilusão Na cabeça do torcedor Do Náutico Não vai Infelizmente o Náutico Eu já falei isso Faz umas sete rodadas Não vai permanecer Na Série B Infelizmente É com muita tristeza Que eu falo isso Tirei sarro aqui No início do vídeo Só pela brincadeira Mas Náutico Já era Milagre estratosférico Pra permanecer na Série B Enfim Aguardar Abraço pra todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino Tamo junto E ativa o sino E ativa o sino E ativa o sino